olá meus queridos olha nós aqui de novo pra quem não me conhece meu nome é paulo oliveira o meu canal é receitas do paulo aqui tá bom e obrigado por terem parado aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita bem simples que todo mundo gosta todo mundo come e mas é um pouquinho diferente eu vou mostrar pra vocês os os cerveiros que eu vou usar bom olha só o que eu vou fazer eu acho que aí no brasil aqui nos estados unidos a gente chama de linguine mas eu acho que aí no brasil é chamar de linguine também não é fala pra mim nos comentários tá bom aí embaixo do vídeo logo embaixo tenho mais pra vocês verem a receita e deixar o comentário pra mim tá bom e essa a única coisa que eu vou usar por enquanto vai ser uma colher de óleo e o meu sal uma colher de sal que eu vou cozinhar o meu a minha pasta né e volto com vocês já já pra mostrar pra vocês a minha como é o tempero que eu vou usar tá bom volto com vocês daqui a pouco olha só minha gente minha macarronada aqui meu linguine né já tá quase pronto pra escorrer tá vendo bom e se vocês forem novos aqui quem for novo aqui por favor se inscreva no canal pra mim tá bom se inscreva no canal ativando o sininho das notificações pro youtube informar pra vocês sempre que eu postar um vídeo novo aqui clica no like pra mim e deixa um comentáriozinho lá pra mim tá bom isso é muito muito importante pra mim pra vocês não custa nada mas pra mim é muito importante tá bom e olha só eu vou usar essa panela aqui essa mesma panela pra cozinhar essa delícia aqui ó aqui eu tenho 450 gramas de é como é porco carne de porco moída aqui tá o meu tempero olha só o que que eu vou usar eu tenho uma cenoura ralada eu tenho meia cebola ralada cortada nem pedacinhos eu tenho aipo eu tenho um tomate inteiro com semente tudo eu tenho dois alhos picados e tem salsinha e aqui eu tenho é 450 gramas de é como é azeitona que eu já cortei sem caroço que eu já cortei no meio aqui eu tenho 410 gramas de milho 410 gramas de vagem já já tirei a água né aqui olha é o meu parmesão que eu vou usar na minha na minha pasta aqui a gente chama de pasta né aí no brasil vocês chamam de macarronada não é isso aqui tudo é pasta penne é pasta é essa essa pasta aqui esse coisa é pasta e aqui tá meu extrato de tomate meu óleo e meu sal e daqui a pouco eu vou escorrer e já volto com vocês tá bom agora vou colocar meu óleo e colocar aqui minha cenoura minha cebola ligando no fogo né sem fogo não se cozinha nada não é verdade deixa ela dourar um pouquinho daqui a pouquinho eu coloco meu alho e se vocês puderem pegar e deixar aí no comentário logo abaixo do vídeo deixa aí no comentário como fala lá escreve como vocês fariam essa essa pasta essa macarronada né aí no brasil chama-se macarronada né ok vou colocar meu alho meu tomate minha salsinha a minha cenoura e meu alho vou dar uma misturadinha e a carne já vai entrar aqui também aqui também gente eu vou colocar um nada de água e agora vou colocar o meu sal uma colher bem caprichada de sal e vou colocar também o meu extrato de tomate aqui gente vai ficar tão gostoso viu vai ficar uma delícia isso aqui viu vou deixar cozinhar um pouquinho e volto com vocês ok meus queridos agora só faltam meus três ingredientes aqui a minha azeitona o meu milho e a minha vagem vou colocar aqui misturar um pouquinho esperar mais ou menos um minutinho colocar minha pasta no prato e essa delícia por cima gente vai ficar muito gostoso viu agora chegou a melhor hora né é de provar essa delícia aqui gente olha só olha só que delícia agora vou colocar o meu meu parmejão cheese aqui né agora vamos lá para a mesa vou ver vocês lá na mesa tá bom olha só que delícia viu olha só que delícia viu olha que delícia tá o meu prato gente tá muito muito gostoso muito gostoso mesmo se vocês clicarem abaixo do vídeo onde tem o mais eu vou deixar todos os ingredientes vai estar lá informando todos os ingredientes todos os ingredientes que eu usei aqui tá bom gente esse linguinho tá uma delícia façam que vocês vão gostar tá bom e eu fiz eu usei carne de porco moída então tá uma delícia muito gostoso façam tá bom e mais uma vez como sempre o zepidão tá aqui eu preciso muito 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 do like de vocês por favor deixa o like para mim tá bom se não for inscrito no canal se inscreva no canal ativa o sininho de notificações tá bom deixa o comentário aí embaixo se vocês gostaram se vocês conhecem alguém que gosta tanto de pasta como eu vocês compartilhem com eles tá bom muito obrigado de terem chegado até aqui muito obrigado mesmo de coração e a gente se vê de novo aqui mesmo tá bom um abraço para vocês e Deus abençoe cada um de vocês talvez eu tô indo um as Tchau, tchau.